Tereza, filósofa ou memórias, romance de autor desconhecido, pode ser atribuído ao senhor Jean-Baptiste Boyer, o marquês da Argência, nascido em 1704 e morto em 1771. Vamos começar para servir a história do Padre de Raque e da Senhorita Heradice. O que, Senhor? Seriamente? Quereis que escreva minha história? Quereis que relate cenas místicas da Senhorita Heradice com o reverendíssimo Padre de Raque? Que vos informe sobre as aventuras da Senhora C com o abade T? A uma moça que jamais escreveu? Pede os detalhes que exigem ordem nos assuntos? Desejais um quadro onde as cenas de que vos falei, nas quais fomos atores, nada percam de sua lascivia? Que os raciocínios metafísicos conservem toda a sua energia? Na verdade, caro conde, isso parece estar acima de minhas forças. Além do mais, Heradice foi minha amiga. Padre de Raque foi meu diretor. Sou reconhecida a Senhora C e ao abade T. Trairia eu a confiança de pessoas a quem deu as maiores obrigações. Pois bem, meu caro benfeitor, não vou mais resistir. Escrevamos. Minha ingenuidade para as pessoas que pensam passará por um estilo depurado e pouco temo os tolos. Não, vossa Tereza jamais vos responderá por uma recusa. Vereis todos os recônditos do seu coração, desde a mais tenra infância. A sua alma vai se revelar inteiramente nos detalhes das pequenas aventuras que, sem que percebessem, a conduziram, passo a passo, ao auge da volupe. Imbecis mortais, acreditais seres mestres em extinguir as paixões que a natureza colocou em vós. Elas são a obra de Deus. Quereis destruí-las, essas paixões? Restringi-las a certos limites? Homens insensatos, pretendeis, portanto, ser segundo os criadores, mais poderosos do que o primeiro? Jamais vereis que tudo é o que deve ser, que tudo é bem, que tudo é Deus. Nada é vós e que é tão difícil criar um pensamento quanto um braço ou um olho? O decorrer de minha vida é uma prova incontestável dessas verdades. Desde a mais tenra infância, somente me falaram de amor pela virtude e de horror ao vício. Somente sereis feliz, diziam-me, enquanto praticares as virtudes cristãs e morais. Tudo o que se afastar disso é vício. Persuadida da solidez dessas lições, de boa fé, até a idade de 25 anos, procurei conduzir-me segundo esses princípios. Vejamos como consegui. Meu pai e minha mãe viviam, parcimoniosamente, de um provento módico e do produto de seu pequeno negócio. Meu pai pagava uma jovem viúva, comerciante das vizinhanças, sua amante. Minha mãe era paga por seu amante, Fidalgo muito rico, amigo de meu pai. Tudo se passava com uma ordem admirável. Cada um sabia ao que se ater e jamais um casal pareceu mais unido. Depois de dez anos desse arranjo, minha mãe engravidou e me deu a luz. Um esforço no parto ocasionou-lhe uma ruptura, que a deixou na penosa necessidade de renunciar para sempre aos prazeres que deram origem à minha existência. Minha mãe tornou-se devota. O padre Capuchinho substituiu as assílulas visitas do marquês, que foi despedido. Meu pai morreu e deixou-me no berço. Minha mãe mudou para Vó Norte, célebre porto marítimo. De galante se tornou bem comportada. Tinha apenas sete anos, quando minha mãe percebeu que eu emagrecera a olhos vistos. Minha mãe, temendo por meus dias, não me deixou mais e me fez deitar junto dela. Qual não foi a sua surpresa quando, acreditando que eu dormia, percebeu que eu estava com a mão na parte que nos distingue dos homens, onde por uma fricção suave eu me proporcionava prazeres, pouco conhecidas para uma menina de sete anos e muito comum entre as de quinze. Minha mãe, mas eu podia acreditar no que via, levanta suavemente o cobertor e o lançou. Traz um lampião que estava aceso no quarto e, como mulher prudente e perita, espero o desfecho de minha ação. Aconteceu como devia acontecer. Agitei-me, estremeci e o prazer me despertou. No primeiro movimento, minha mãe ralhou comigo. Perguntou onde eu aprendera os horrores que acabava de testemunhar. Chorando, respondi que ignorava no que pudesse tê-la aborrecido, que não sabia o que ela queria me dizer, com os termos de toque, impudicício, pecado mortal de que ela se servia. A ingenuidade de minhas respostas convenceu-a de minha inocência e voltei a dormir. Depois de algumas noites, não havia mais dúvida de que fosse a força do meu temperamento o que me levava a fazer dormindo, o que em vigília serve para aliviar tantas pobres religiosas. Tornou-se a decisão de atar fortemente as minhas mãos, de maneira que me foi impossível continuar as minhas diversões noturnas. Logo, recobrei a minha saúde e o meu vigor inicial. O hábito perdeu-se, mas o temperamento aumentou. Aos nove ou dez anos, sentia uma inquietação, desejos cujo objetivo não conhecia. Em geral, nos reuníamos, meninas e meninos de minha idade, num sótão ou em algum quarto afastado. Ali fazíamos pequenos jogos. Um de nós que era eleito professor. A menor falta era punida com o chicote. Tiravam suas calças. As meninas arregaçavam saias e combinações. Olhávamos atentamente um para o outro. Teria existo cinco ou seis cozinhos admirados, acariciados e chicoteados alternadamente. O que chamávamos do guiguir dos meninos servia de brinquedo. Passávamos e tornávamos a passar, cem vezes, a mão em cima. Nós o pegávamos com a mão inteira. Com ele fazíamos bonecas. Beijávamos esse pequenino instrumento, cujo uso e preço estávamos muito longe de conhecer. Por sua vez, nossas bondinhas eram beijadas. Somente o centro dos prazeres era negligenciado. Por que este esquecimento? Ignoro isso. Mas essas eram as nossas brincadeiras. A simples natureza as dirigia. Uma exata verdade me dita isso. Depois de dois anos, minha mãe me pôs num convento. Na primeira confissão, apresentei-me a esse tribunal, sem temor. Não tinha remorsas. Para o velho guardião dos capuchinhos, despejei todas as tolices, os pecadilhos de uma menina de minha idade. Depois de me ter acusado das faltas de que me achava culpada. Um dia sereis uma santa, disse-me esse bom padre, se continuardes a seguir. Como fizestes os princípios de virtude que vossa mãe vos inspira? Sobretudo, evitai escutar o demônio da carne. Sou o confessor de vossa mãe. Ela me alarmara quanto ao gosto. Que acredita, terdes, pela impureza, o mais infame dos vícios. Folgo muito em saber que ela se enganou. Quanto às ideias que concebeu da doença que tivestes há quatro anos. Alarmada pelo que me dizia o meu confessor, perguntei-lhe o que fizera, portanto, para que minha mãe fizesse tão mau juízo de mim. Ele disse nos tons mais comedidos o que se passara e as precauções tomadas para me corrigir de um defeito, cujas consequências, dizia ele, era desejável que eu jamais conhecesse. O rubor cobriu meu rosto, baixava os olhos como uma pessoa envergonhada. Acreditei perceber um crime em nossos prazeres. O padre perguntou-me a causa de meu silêncio e tristeza. Eu lhe disse tudo. Que detalhes ele exigiu de mim? Minha ingenuidade quanto aos termos, as atitudes e ao gênero de prazeres que eu confessava, ainda serviu para persuadi-lo de minha inocência. Ele censurou esses jogos como uma prudência pouco comum aos ministros da igreja, mas as suas expressões designaram suficientemente a ideia que ele concebia de meu temperamento. Depois disso, ele me mandou combater as minhas paixões com as armas do jejum, da prece e do silício. Jamais, disse-me ele, leve a mão, nem mesmo os olhos, a essa parte infame pela qual me jaz, e que não é outra coisa, senão a maçã que seduziu Adão e realizou a condenação do gênero humano pelo pecado original. Ela é habitada pelo demônio, é a sua morada, o seu trono. Evitai vos deixar surpreender por esse inimigo de Deus e dos homens. Logo, a natureza cobrirá essa parte com um pelo feio, como o que serve de coberta para os animais ferozes, para, com essa punição, marcar a vergonha, a escuridão e o esquecimento. Devem ser seu destino. Tomai cuidado, ainda com mais precaução, com esse pedaço de carne dos meninos de sua idade, que constituía a vossa diversão nesse sótão. É a serpente, minha filha, que tentou Eva, nossa mãe comum. Que vossos olhares e vossos toques jamais sejam maculados por esta besta feia. Ela vos picaria e vos devoraria de modo infalível, mais cedo ou mais tarde. O que, padre? Seria mesmo possível? Retomei, inteiramente como ouvido, que aquilo fosse uma serpente. Tão perigosa quanto dizeis? Pena, ela me pareceu tão doce. Não mordeu nenhuma de minhas companheiras. Eu vos asseguro, ela tinha somente uma boquinha e nenhum dente. Eu a vi bem. Vamos, minha filha, disse meu confessor, interrompendo. Acreditai no que digo. As serpentes que tiveste a temeridade de tocar, ainda eram muito jovens, muito pequenas, para realizar o mal de que são capazes. Mas elas se esticarão, engordarão, se lançarão contra vós. É aí que deveis temer o efeito do veneno, que tem o costume de lançar com uma espécie de furor que envenenaria o vosso corpo e a vossa alma. Meu caro conde, quantos combates me foram necessários até os 23 anos, tempo que minha mãe me retirou desse convento. De um lado, amava a Deus. Por outro, sentia desejos violentos, cujo objetivo não podia deslindar. Essa serpente encantadora aparecia contra minha vontade, dormindo ou acordada. Algumas vezes, toda comovida, acreditava levar a mão a ela, acariciava, admirava o seu ar nobre, altivo, a sua firmeza, ainda que ignorasse o seu uso. Meu coração batia com uma velocidade espantosa, no auge do meu êxtase ou do meu sonho, sempre marcado por um estremecimento de volúrbio. Quase não me conhecia mais. Minha mão achava-se tomada pela maçã. Meu dedo substituía a serpente. Pelos mensageiros do prazer, era incapaz de fazer qualquer outra reflexão. O inferno entreaberto sob os meus olhos não teria tido o poder de me parar. Remorsos impotentes davam máximo a volúpio. E em seguida, jejuns, silício, meditação, eu derretia em lágrimas. Finalmente caí num estado de languidez que visivelmente me conduzia ao túmulo. Quando minha mãe me retirou do convento, um médico hábil, enviado por ela ao convento, logo percebera a origem de minha doença. Esse licor divino que nos proporciona o único prazer físico, o único que saboreia sem amargura. Esse licor, diz, cujo escoamento é tão necessário a certos temperamentos, quanto que resultado dos alimentos que nos nutrem, refluíra de vossos vasos que lhe são próprios para outros que lhe eram estranhos, coisa que lançara a desordem em toda a máquina. Aconselharam minha mãe a procurar um marido para mim, como o único remédio que pudesse salvar minha vida. Mas eu disse que preferiria morrer a abandonar minha devoção. Continuava, portanto, com meus exercícios de piedade. Falaram-me muito do famoso padre de Raque. Queria vê-lo. Ele se tornou meu diretor. E a senhorita Heradice, a sua mais terna penitente, logo se tornou minha melhor amiga. Caro conde, conheceis a história destes dois célebres personagens. Se é verdade que a senhorita Heradice finalmente se entregou com conhecimento de caos aos braços desse falso beato, pelo menos é certo que por muito tempo ela foi enganada por sua santa lubricidade. A senhorita Heradice e eu nos tornamos inseparáveis, ambas virtuosas, sonhando ser capazes de realizar milagres. Ela disse que o padre de Raque tinha o talento de fazê-la acreditar em tudo que ele queria, que ele se comunicava por inteiro somente com ela em encontros particulares na casa dela, que ele lhe assegurava que ela tinha que dar somente mais alguns passos para chegar à santidade. Ofereceu-me a chance de me tornar testemunha ocular de sua felicidade. Vereis, disse-me ela com entusiasmo, qual é a força dos meus exercícios espirituais e por quais graus de penitência o bom padre me leva a me tornar uma grande santa. E não mais duvidareis dos êxtases, dos errabertamentos, que são uma consequência desses mesmos exercícios. Que meu exemplo, minha cara Tereza, acrescentou ela suavizando-se, posso operar em vós como primeiro milagre a força de desligar inteiramente o vosso espírito da matéria pela grande virtude da meditação para colocá-la unicamente em Deus. No dia seguinte, às cinco horas da manhã, dirigi-me aos oposentos de Eradice, como havíamos combinado. Encontrei-a orando com o livro na mão. O santo homem vai chegar, disse-me ela, e Deus com ele. Escondei-vos nesse pequeno gabinete, donde podereis ouvir e ver até onde a bondade divina consente e se estender a favor de sua vil criatura pelos piedosos cuidados de nosso diretor. Um instante depois, bateram suavemente na porta, fugir para o gabinete cuja chave Eradice pegou. Um buraco largo como a mão na porta desse gabinete, coberto por uma velha tapeçaria de berga, muito clara, deixava-me ver livremente o quarto inteiro, sem correr o risco de ser percebido. O bom padre entrou. Bom dia, minha cara irmã em Deus, disse a Eradice. Ela quis se jogar aos seus pés, mas ele a ergueu e a fez sentar-se junto dele. É necessário que eu vos repita os princípios pelos quais deveis vos guiar em todas as ações de vossa vida. mas antes falai-me de vossos estigmes, porque tendes no peito continua no mesmo estado. Vejamos. Oh, minha irmã, parai, disse o padre, parai, cobriu o vosso seio com este lenço. Tais coisas não são feitas para um membro de nossa sociedade. Bastará que eu veja a chaga que o santo imprimiu nele. Ah, ela subsiste, está vermelha e pura. Tivo cuidado de ainda trazer comigo o santo pedaço do cordão do santo. Precisareis dele para a continuação de nossos exercícios. Essa foi a demonstração física do padre de Raque para que Heradice decida se submeter à flagelação sem se queixar. O padre denuncia a Heradice que ele é para gozar de uma torrente de delícias por meio de um pedaço do cordão de um santo, relíquia do qual é portador. Começar, minha filha, cumprir bem vossos deveres e estar certa de que com a ajuda desse cordão santo e vossa meditação, esse piedoso exercício a preparar numa torrente de delícias inexprimíveis. Ajoelhai-vos e descobri essas partes da carne que são o motivo da cólera de Deus. A mortificação que elas sentirão unirá intimamente o vosso espírito a ele. Eu vos repito, esquecei-vos e abandonai-vos. Eradice desnuda as nádegas para receber a disciplina do padre de Raque. A senhorita Eradice obedece imediatamente. Sem replicar, ela se ajoelha no genuflexório com seu livro diante de si. Depois, levanta as saias e a combinação até a cintura. Deixa ver duas nádegas brancas como a neve e de uma forma oval perfeita, sustentadas por duas coxas de uma proporção admirável. Levantai mais alto a vossa combinação, diz-lhe o padre. Ela não está bem. Aí, assim, agora, juntai as mãos e elevai a vossa alma a Deus. Enchei o vosso espírito com a ideia da eterna felicidade que vos é prometida. Então, o padre aproximou um banquinho sobre qual se ajoelhou, atrás, um pouco ao lado dela. Sob a sua batina, que se levantou e passou em sua cintura, estava um grosso e longo feixe de varas que ele apresentou para que a sua penitente o beijasse. O padre a chicoteia, recitando alguns versículos. Atenta ao desenrolar desta cena, eu estava cheia de um santo horror. Sentia uma espécie de estremecimento que não posso descrever. Eradice não dizia uma só palavra. O padre percorria com o olhar esfoliado as nádegas que lhe serviam de perspectiva. E tendo ele os olhos fixos nelas, eu o ouvi dizendo em voz baixa com um tom de admiração. Ah, que belo colo, que tetas encantadores! depois se abaixava, levantava-se intercaladamente, resmugando alguns versículos. Nada escapava a sua lubricidade. Após alguns minutos, perguntou a sua penitente se a sua alma tinha entrado em contemplação. Sim, meu reverendismo, ela lhe diz, sinto que o meu espírito se desliga da carne e vos suplico que comece a sua santa obra. Isto basta, retornou o padre. Vosso espírito ficará contente. Recitou ainda algumas preces e a cerimônia começou com três varadas que lhe aplicou bem de leve no traseiro. Estes três golpes foram seguidos por um versículo que ele recitou e sucessivamente por três outras varadas um pouco mais fortes do que as primeiras. Ele tira o pretenso cordão. Depois, qual não foi a minha surpresa quando o padre de Hag, desabotoando as suas calças, pôs à mostra um dardo inchado que era semelhante àquela serpente fatal que havia atraído as censuras do meu antigo diretor? Esse monstro adquirira o comprimento, a espessura e a firmeza preditas pelo capuchinho. Ele me fazia estremecer. Sua cabeça rubicunda parecia ameaçar as nádegas de Heradice que ficaram da mais bela cor encarnada. O rosto do padre estava todo afogueado. Agora, disse ele, deveis estar num estado perfeito de contemplação. A vossa alma deve estar desligada dos sentidos. Se a minha filha não engana as minhas mais santas esperanças, ela não vê mais, não ouve mais, não sente mais. Neste momento, o carrasco fez cair uma saraifada de golpes sobre todas as partes do corpo de Heradice, que estava a descoberta. Contudo, ela não dizia nada. Parecia